Fala meu povo, ae! Finalmente começou em Vibes Westworld, começou agora com tudo, hein? Eita, esse é o vídeo inicial. Último trailer antes da estreia da terceira temporada aqui, pleníssimo pra gente. A gente ia fazer Plantão Nerd ontem, mas tivemos problemas no YouTube. Ah, no YouTube você boicotou hoje. Vacilou feio, vacilou rude, mas não tem problema. Estamos aqui com um vídeo pra vocês, melhor garantir nosso conteúdo do que ficar dependendo desta plataforma. Para! Não é mesmo? Estamos aqui, ó. Lembrando que a terceira temporada de Westworld estreia no dia 15 de março. Daqui a pouquinho, tá virando a esquina mesmo, gente, de coração. E nós decidimos fazer uma maratona da segunda temporada de Westworld pra relembrar os acontecimentos que levaram ao ponto que se iniciará a terceira temporada. É, eu acho que é o início do fim do parque. Pois é. É isso. E aí, a gente tem aqui neste canal maravilhoso, vários reviews de todos os episódios da primeira e da segunda temporada. Então, se você já quiser ver o que aconteceu na primeira temporada também, você pode acessar a playlist de Westworld aqui na descrição e assistir todos os nossos vídeos da primeira temporada. São 10 vídeos, 10 episódios. Segunda temporada, a mesma coisa. E agora a gente vai reassistir a segunda temporada fazendo um review a cada dois episódios. Nossa maratona começa no dia 1º de março. E como ela funciona toda quarta e domingo, a partir do dia 1º de março até o dia 15, nós assistiremos dois episódios da segunda temporada e faremos uma live com vocês. Toda quarta-feira às 22 horas e todo domingo às 20 horas. Então, esperamos vocês aqui toda quarta e domingo a partir do dia 1º de março. E no dia 15 de março, o dia que estreia a terceira temporada de Westworld e, a partir de então, todo domingo tem live pós-episódio aqui no nosso canal, porque não somos de deixar barato sobre as teorias de Westworld. Ou seja, a gente termina a maratona no dia da estreia, cara. Exatamente. Certinho. Esperamos vocês aqui junto com a gente para acompanhar mais uma temporada de Westworld que promete ser a melhor temporada que Lisa Joy e Jonathan Nolan fizeram até hoje. Dá, mora. Esses deuses geniais do roteiro de explosão de cabeça. Exatamente. Agora vamos assistir o trailer que não assistimos ainda. Aham. E isso é um saco ficar vendo todo mundo dizer, nossa, é incrível. Nossa, que sensacional. Será a última temporada de Westworld? Pipipi, pá, pá, pá. E a gente com cara de... Eu não vi o trailer ainda. Eu não vi ainda. Vamos assistir, Panda Mendes. Vamos lá. Consegue ver direitinho daí? Consigo. Espera aí, deixa eu só ligar aqui um negócio que quase esqueci de ligar. Tá bom. Play. Tantararã. Já me deu nervosa aí. Ela mesmo. Pain. For my kind, there was one place we were never allowed to go. One place we were never allowed to see. I love seeing. Your world. Is that it? Yeah. Who are you, Dolores? You and I are a lot alike. They put you in the cage, decided what your life would be. They did the same thing to me. I think I'm doing a new dad, you know? You've been watching me. Not me, but someone. Something. Yes. But who is it? We're going after. The person who took your future. My God. Welcome to my world, Maeve. What do you want from me, then? Dolores. I want you to track her down and kill her. Eita. Gente. Ai, meu Deus. O YouTube. Meu Deus. Tenho medo do YouTube. Tira o som. Baixa o som. I'm going after the end of the game. Tenho medo do YouTube. Eita. Five of us. Meu Deus. Vai ser a melhor temporada sim. Vai ser o mundo inteiro deles. Vai ser o suficiente. Ai, volta todo mundo. O Homem de Preto tá vivo. E? Eu vou salvar o mundo. Eu amo. Ué, mas ainda não faz muito tempo que passou. Ai, gente. Essa trilha sonora é maravilhosa. Ai, o Hamsworth. O Hamsworth que deu certo. O que acontece se isso não funcionar? Vai funcionar, amigo. Eu acho hoje. Vai funcionar, amigo. Gente, vai ser muito incrível. Vai ser muito incrível. Olha essa guerra. Olha essa tecnologia. Aham. Caraca, cara. Que maneiro. Você não é o único predator aqui. De novo, gente. Eita. Nossa, guerra civil. Eita, me vi. Vai ser me vi contra Dolores. Gente. Que pesado. Gente, eu tô impactada. Vai ser muito bom. Cara, e aí, assim. Vai ser muito bom. Vai ser me vi contra Dolores. Certo? Então, mas aí, vamos lá. Existe a Mivy, é a nêmesis da Dolores, realmente? Tipo, desde o início da história? A Mivy foi... É porque eu acho que elas são... Não, eu acho que elas estão sendo colocadas uma contra a outra, cada uma no seu discurso, pra que nessa temporada elas se unam de fato. Então, é isso que eu acho. Porque sempre elas caminharam pro mesmo lugar por caminhos diferentes. É, eu acho que talvez elas sejam, óbvio, são sistemas. Elas são manipuladas pelos sistemas, pelos caprichos de quem é dono do sistema, né? Mas eu acho que pode convergir realmente pra isso. Pra elas se unirem nessa temporada, mas pro final, claro, porque a graça é toda... Gente, olha essa tecnologia. Então, uma parada. O Jesse Pinkman. Como é que vai ser o nome dele? Ah, o Jesse Pinkman. O Jesse Pinkman, ele sendo apresentado por essas verdades pra Dolores, tem muito uma pegada da Matrix, do Neil saindo da Matrix, né? É, é verdade. Existe uma realidade que você não conhece, e você vive ela, e que agora, a partir desse conhecimento, você vai ser perseguido por isso. É bem isso. Não é? É, é bem isso. Caraca, é um sonho estando na realidade, cara. Ai, gente, não. O meu... Minha maior preocupação em Westworld era... Cara, eles não vão ser corajosos o suficiente. Olha isso. Essa cena é linda demais. Ai, eu amo! Eu fiquei pensando, eles não vão ser corajosos o suficiente pra... O homem de preto vai lutar do lado dela, e ele já tá de branco. É lindo, né? É... Eles não vão ser corajosos o suficiente pra dispensar o nosso elenco. É. Porque até agora, eles tinham apresentado Dolores, tinham apresentado Jesse Pinkman, e ficava mostrando o robozinho em Mundo Novo. Mas agora mostrou que todo mundo volta. Todo mundo mesmo. E aí, meu coração fica mais tranquilo enquanto fã, porque, cara, você não dispensa. Aí vem a minha dúvida. É. Que é a grande dúvida, eu acho, de muita gente. Será que Westworld termina na terceira temporada? Porque eu acho que se eles forem inteligentes, eles terminam com essa trilogia de história. Porque isso daí é um plot muito bom pra encerrar essa narrativa. Muito bom, assim. Vai terminar num auge absoluto, sabe? Mas eu acho que não termina, não. Eu acho que termina pra quinta. Ai, não, gente. Eu queria muito terminar essa agora. Eu acho que nessa temporada vai ser a reunião dessa galera. Sim. Que tá lutando tudo separado. Porque, assim, na última temporada, a filha do Will, ela foi pro mundo real como robô. É um robô, certo? E ela tá aí como dona de empresa. E aí, eu acho que existe um grande plano de... Cada um vai pra um lado e em algum momento da humanidade... Igual ao momento a gente se junta. Do que... Parecer que a gente... Parecer que eles estão juntos o tempo todo. É. Então, assim, eu acho que foi cada um pra um lado. Tá. Ninguém sabe da existência do outro, pra não vacilar. Aham. Se uma for pega, foi só uma que foi pega. Sim. E elas estão construindo a parada delas. Pode ser. Cada um num canto. Pode ser. Aí, nessa... Na quarta temporada, é o grande poderio de guerra. Vai ser uma grande guerra. E a quinta temporada, elas acabam com a humanidade. Porque eu acho inteligente. Porque tu sabe que o final dessa série é acabar com a humanidade, né? Então, aí que tá. Eu não acho que seja. Porque uma coisa que eu entendo... E a gente tava no painel de Westworld, lá na... Foi na San Diego Comic Con, né? Foi. Na San Diego Comic Con, que tava tanto a Lisa Joy, quanto o Jonathan Nolan. E tem uma pergunta que fizeram pra eles, que me deixou muito compreendendo a visão deles de mundo. Que foi a pergunta sobre tecnologia e se eles têm medo da tecnologia. Se a tecnologia assusta eles de alguma forma. E eles disseram que a tecnologia só assusta por conta da humanidade e do que a humanidade faz com a tecnologia. Porque ela por si só, os avanços dela por si só, são muito bons pra gente. Ah. Fazem com que a gente viva mais, com mais qualidade, com um melhor cuidado e uma melhor noção de mundo. Por exemplo, a Lisa Joy até falou, porque ela é vegana, se eu não me engano. Ela até falou que pra ela é muito importante, por exemplo, você ter uma vertente da tecnologia focada em resolver a alimentação do ser humano sem depreciar o planeta que a gente vive. Sem destruir o ambiente que a gente vive. Então eles têm uma visão muito positiva da tecnologia. Eles não são aqueles roteiristas que falam do tipo, não, eu acho que os robôs são amedrontadores. Eles, igual a gente teve ao longo da linha do tempo da ficção científica, diversos autores falam, não, revolução dos robôs, guerra das máquinas, não, não, não. Eles não têm essa visão de mundo. Eles enquanto pessoas. Então eu acho, e na primeira temporada, na segunda temporada, eles colocam os seres humanos como vilões. Sempre. Eles mostram que a máquina por si só, ela teria o seu princípio se ela não fosse corrompida pelo ser humano o tempo inteiro. E aí é o ser humano que vai estragando esse sistema que foi criado. Eu acho que nessa terceira temporada, a função do personagem do Jess Pinkman, talvez, seja mostrar uma outra visão de humanidade para a própria Dolores, que não acredita no ser humano. Ela tem ranço do ser humano, de fato, assim. Até porque ela foi contaminada pelo White, né? Exato. Então eu acho que a função dele, tanto que ele fala, tipo, você ficou me observando, para que ela está observando uma pessoa? Talvez ela esteja buscando alguém que sempre toma a decisão certa? Que sempre vai pelo caminho certo? Ah, que vai contra o quê? Exato. E que por isso sempre se ferra? Porque ele sempre busca a melhor forma de resolver as coisas? Então eu acho que pode ter um aprofundamento mais filosófico essa terceira temporada, por conta da visão dos roteiristas mesmo. E aí não faz muito sentido para mim a humanidade acabar no fim das contas. Se o que eles querem provar é que a melhor forma de você desenvolver novas tecnologias é você ter a consciência ética de como que você lida com essas tecnologias. Eu acho que o West Road é muito mais sobre isso do que sobre poderio militar no fim das contas, entendeu? Entendi. Fiz um texto tão aleatóriaço, mas é isso que eu penso. De coração, gente, depois que eu vi a entrevista deles assim, pessoalmente, olhando para eles, eles acreditam no futuro da tecnologia, de verdade. Mas isso é discurso para a quinta temporada, essa ainda não acredita não. Eu queria que terminasse agora. Não, não vai, não vai. Ai, gente. Não vai, não vai. Comenta aí para a gente o que você achou desse trailer, se você acha que vai terminar agora na terceira temporada, ou se vai ter cinco temporadas que nem quando a mente ele está dizendo. Eu não sei nem se eu quero. Eu tenho medo de querer as coisas e ter essas coisas e me decepcionar fortemente. Ah, entendi. Eu não sei. Comenta aí que eu quero saber. E contamos com vocês, então, a partir do dia 1º de março aqui no canal, para acompanhar a nossa maratona de West Road. Dia 1º de março, a live às 22 horas vai ser... Dia 1º de março, é sábado, é domingo ou quarta-feira? Dia 1º de março... Que agora eu já estou confusa. Domingo. Então, dia 1º de março, às 20 horas, teremos a live dos episódios 1 e 2 da segunda temporada de West Road. Esperamos vocês aqui. Boa. A gente vai avisar mais para perto, tanto na comunidade, quanto no grupo de West Road que tem lá no Telegram. Você pode entrar no grupo aqui na descrição do vídeo também, para poder bater papo com os fãs de West Road. Eita. Beijo. Obrigada por ter assistido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.